Tendo sido feitas várias alusões a um dos aspectos do tema do projeto educativo para o triênio, que começou com este novo ano letivo, especialmente nas sessões de abertura, vamos tentar compreender o que significa concretamente a aposta na aprendizagem do inglês no contexto mais amplo do lema escrito. Eu sou um cidadão do mundo. Ao fazerem parte desta comunidade educativa, estejam conscientes do que nós temos para oferecer. E de facto queremos que se apropriem dos nossos documentos orientadores, que devem consultar no nosso site, em que, por um lado, vocês vão ver qual a missão, qual a visão do CERF. O que é que o CERF percebe? Por outro lado, é bom que entendam o que é o nosso projeto educativo. E se de facto há um projeto de referência, há depois projetos que vão mudando, no nosso caso, 3 em 3 anos. E temos um novo projeto que é absolutamente desafiante. Notem bem, os que aqui estão e nos acompanham, pelo menos há 5 anos, sabem que nós, todos os anos, fazemos modificação. Todos se lembram de quando há 3 anos fizemos a TVC. Criámos a disciplina de cálculo mental. Criámos a oficina da língua e a oficina da matemática. Achámos que era necessário haver reforço a português no secundário. Aumentámos a carga curricular do português no 12º ano. E este ano consideramos que, quando se fala que o número, tanto em globalização, quando se fala tanto em ir para o estrangeiro, quando se fala tanto que temos que ser cidadãos preparados para trabalhar em Portugal, ou para trabalhar em Londres, ou para trabalhar na Alemanha, ou para trabalhar em qualquer lado, consideramos que a visão do nosso aluno tem que deixar de ser a visão local e regional, mas queremos que tenha uma visão mais global. E daí temos construído este novo projeto. Eu sou um cidadão do mundo. É uma frase pela afirmativa. Eu sou. Eu não quero ser, não. Eu sou. E daí, termos visto, dito já neste filme, duas coisas fundamentais. Eu tenho que entender os outros e tenho que fazer a coisa. E se nós, de facto, temos 300 milhões de falantes de português no mundo, a verdade é que é capaz de haver 3 ou 4 mil milhões que falam inglês. Então, perseguindo esta necessidade, nós não podemos ir só por um canto de intenções. Eu gostaria que os nossos alunos falassem bem inglês. Não. Eu quero que os nossos alunos tenham as condições para aprender mais inglês do que os outros. E então, criámos estas novas disciplinas. Speak Up Project e Speak Up Project. Em que se vai trabalhar, fundamentalmente, a oralidade, o discurso livre, a capacidade de intervir na língua inglesa, obrigatório. E este ano, ainda facultativo, ou seja, opcional, criámos uma disciplina, que vamos apelar a que os alunos encarregados de educação solicitem aos alunos que se inscrevam na mesma, em que também vamos continuar, durante 3 anos, a trabalhar a língua inglesa numa vertente mais lúdica, numa vertente de maior oralidade, e que, efetivamente, não queremos que os nossos alunos apenas tenham o inglês 2 anos, queremos que eles tenham o inglês durante 3 anos, através de uma disciplina que nos dê grandes competências na área da oralidade. Legenda Adriana Zanotto